Olá pessoal, aqui Netuno falando, trago para vocês agora o ciclo 4 do método de ciclos que eu estou fazendo nos jogos de times brasileiros, que foi o último ciclo do método, vou explicar para vocês tudo o que se passou agora, que fez eu interromper o método de ciclos. E antes de mais nada, eu quero deixar aqui anotado uma coisa que me deixou muito, mas muito chateado. O primeiro vídeo que eu fiz sobre o método de ciclos, explicando ele, foi de 2014, nós estamos em 2019. E agora eu fiquei sabendo recentemente que tem duas pessoas aí muito conhecidas no meio do treino esportivo, no meio das apostas brasileiras, que estão vendendo o método de ciclos. Pois é, eles copiaram o método de ciclos, mudaram uma vírgula ali, uma vírgula aqui, enfim. Estão aí vendendo o método de ciclos, nunca me falaram nada, enfim. Paciência, né cara? Assim é a vida. Então, vida que segue, vamos lá para o ciclo número 4. Vamos abrir aqui a página do método de ciclos. Aí, perfeito, está aqui. Ciclo 4, iniciado no dia 9 de março e finalizado no dia 27 de março. Vamos abrir aqui o Profit Loss ou Lucros e Perdas, se o teu site está em português. Do dia 9 ao dia 27 de março. Vamos colocar aqui. Pronto, já estou aberto aqui com as entradas do método de ciclos. Vamos fazer aquela paradinha para deixar do mesmo tamanho as duas telas. Aí, pronto, já estou aqui com as duas telas em paralelo. Iniciou lá no dia 9 com o jogo Grêmio e São José, no dia 9 de março. Já comecei aqui com um bom ganho. Provavelmente eu devo ter pego algum gol nesse jogo. E vim fazendo tranquilamente aqui, sem nenhuma intercorrência, o método de ciclos, até o jogo aqui, aonde eu tomei um red. Cadê ele? Foi nessa página? Não, foi na outra. Grêmio e Libertar novamente com 30, que foi esse jogo aqui. Passando aqui para a tela 1. Nós temos a sequência Vasco e Havaí, 51 com 51, 77, 1 com 0, 1. E aqui aconteceu um red no jogo da Ponte Preta e do Palmeiras. Primeiro, deixa eu explicar uma coisa. Não foi a primeira vez que eu fiz isso nesse jogo, não. Eu já tinha... Eu estava fazendo isso, na verdade, desde o ciclo 3. Tá? O que aconteceu? O mercado... Essa minha conta é em dólar. E o mercado não tinha liquidez para eu estar usando valores que eu estava usando. Na verdade, lá no ciclo 3, a partir do momento que a stake passou dos 500, eu já comecei a sentir muita dificuldade em colocar a stake toda no mercado. Então, o que acontecia? Em vez de eu entrar com uns 500 dólares, o mercado não tinha essa liquidez, às vezes eu entrava com menos. Eu entrava com 300, às vezes com 400, às vezes com 200. Mas, mesmo quando eu entrava com um valor menor, eu sempre buscava o objetivo aqui. O que que isso acontecia? Em vez de eu buscar a porcentagem correta que estava aqui do lado, lógico, por eu botar menos dinheiro, a porcentagem era muito maior do que eu buscava. Certo? E isso deu certo muitas vezes. Só que, cada vez que eu fazia isso, eu aumentava o meu risco. Com certeza, lá na frente, isso ia dar problema. E começou a dar muito aqui no ciclo 4. Então, eu fui levando ele, fui fazendo assim. Às vezes, simplesmente, eu não conseguia colocar a banca de trabalho aqui, de jeito nenhum. Até que, lá no jogo do Palmeiras e Ponte Preta, aconteceu o red. O primeiro red nesse ciclo, porque eu estava aumentando muito o meu risco. Ao fazer esse tipo de entrada, ao fazer esse tipo de gestão de banca. Eu saí do método de ciclo, talvez muito aqui, por querer mostrar para vocês, realmente, a finalização do método. Acabei, talvez... Na verdade, o erro foi de gestão de banca. Lá no início, quando eu defini a stake de 250 dólares, ela coube bem em 250 dólares. Eu queria começar com 500, mas não deu. Comecei com 250. Beleza. Com 500, já não ia dar no ciclo 1. Com 250, foi muito bem até o ciclo 3. No ciclo 3, eu comecei a ter esse problema. No ciclo 4, só se agravou. Se eu fosse para o ciclo 5, ia ser pior ainda. Entendeu? Porque não adianta. Não tem liquidez para operar acima de 500 dólares na maioria dos jogos dos times brasileiros. Principalmente agora, onde eu estava fazendo estaduais. E alguns na Libertadores. Eu vou recomeçar agora, tudo de novo, quando começar o Campeonato Brasileiro. Daqui a uns 10 dias, mais ou menos. E vamos ver como é que vai estar a liquidez do Campeonato Brasileiro. Então, eu vim assumindo esse risco maior de colocar menos dinheiro e buscar uma porcentagem maior. Tomei um head aqui. Depois, já tomei um outro head aqui no Botafogo Português. Esse jogo, eu me lembro. Esse jogo, eu não consegui entrar com dinheiro total novamente. Acabei ficando muito tempo exposto. Tomei o head. Começou a me deixar um pouco já vendo que não ia dar certo. Segui fazendo o método aqui. Vim numa boa recuperação. Até que, novamente, no Fluminense e Flamengo, eu tomei outro head. Eu vi, eu me dei conta que eu não estava fazendo a coisa certa. Realmente, eu estava com essa falha na gestão por não ter liquidez nos mercados. E eu resolvi parar aqui no método 4. Eu cheguei quase a terminar ele. Cheguei a 954 de banca. Faltou duas entradas para me terminar. Quando veio o primeiro head, depois veio o segundo. Veio toda a recuperação. Depois veio o terceiro. Eu falei o seguinte. Eu vou parar aqui. Vou botar esses 627 dólares no bolso. E vou parar de correr muito risco. Porque eu estou aumentando muito o meu risco. O método de ciclos, ele se caracteriza por ser um método de disciplina, cara. Tem que ter disciplina para ele funcionar. E eu não estava tendo. Pô, justamente, eu criei um negócio e não estava tendo disciplina. Então, que moral eu tenho para vir aqui e fazer um vídeo para vocês expondo uma coisa. Então, estou aqui expondo o meu erro, minha falha, que foi gerada por causa de uma baixa liquidez nos mercados. Mas a falha foi minha. Quem clicava o botão, quem escolhia as coisas lá. Era eu. Então, galera, parei aqui. Deixa eu abrir a planilha. Resolvi parar com o ciclo 4 aqui no dia 27. E acabou terminando dessa forma aqui o meu método de ciclos. Acabei, comecei lá com uma banca de 250. Não cheguei onde eu queria, que era uma banca de 2.500. Mas fui até uma banca de 1K367. Tá bom, cara. Tá bom. Não foi... Não é ruim. Não é ruim. Comecei que dia? Comecei no dia 22 de janeiro. Terminei no dia 27 de março. Pô, tá excelente, cara. Dois meses e pouco. Foi um ganho muito bom aqui. Na verdade, foi bem tranquilo ter feito esses três primeiros ciclos. No terceiro, já comecei a pisar um pouco na bola. Agora, o ciclo 4 já começou a ter um pouco mais de estresse ali por causa das questões da liquidez. Então, um calculozinho simples aqui. Comecei com 250. Terminei com 1.367. Deu 1.117 dólares de lucro. Total aí, um aumento de 446 sobre a stake inicial. Se eu tivesse usado 10% da banca, eu teria aumentado minha banca em 44% nesses dois meses. Que teria dado um ganho aí de 22% por mês sobre a banca. Pô, tá excelente, cara. 22% ao mês sobre a banca, tá excepcional. Mesmo sem terminar o método de ciclos. Então, agora, ponto. Esse aqui tá anotado. Vai lá pra minha planilha de método de ciclos terminados. Não foi concluído. E agora, no Campeonato Brasileiro, eu vou começar novamente. Vou começar com uma conta em real e vamos ver onde isso vai parar. Não sei se eu vou compartilhar aqui com vocês, porque isso gera um tempo. E a gente sabe que tempo é uma coisa escassa. Então, espero que tenham gostado. Tem aqui embaixo, na descrição, o link pra te baixar essa planilha. Não esquece de se inscrever no canal. Deixa um like se tu gostou. Comenta aqui embaixo tuas opiniões sobre o método de ciclos, sobre o que tu achou dessa série. Então, galera, espero que tenha ajudado a vocês. O método de ciclos não é um método de alavancagem de banca. Não é um método de alavancagem de banca. Dá pra usar ele, sim, consistentemente por muito tempo. Galera, um forte abraço. Até mais.